Mais de 7 milhões de pessoas se deslocam para trabalhar ou estudar entre municípios diferentes daqueles em que moram. É o que diz um estudo inédito, divulgado hoje pelo IBGE, sobre concentrações urbanas e arranjos populacionais. Isso ocorre, por exemplo, com quem mora em Nova Iguaçu e Belfor Roxo, no estado do Rio de Janeiro. A nossa reportagem foi até lá conferir como é o dia a dia dessas pessoas. A cidade de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, era distrito de Nova Iguaçu até 1993. A emancipação não significou a separação dos dois centros, muito pelo contrário. Todos os dias, cerca de 23 mil pessoas saem de Belfor Roxo para trabalhar e estudar em Nova Iguaçu. É o caso de Raquel, que estuda letras na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu passo a maior parte do tempo em Nova Iguaçu, aqui na universidade. Tanto em projetos, extensões, que nem agora estou tendo a Semana da Mulher, então tem palestras, oficinas à tarde. Então, há uma universidade que disponibiliza esse polo. Então, moro mais em Nova Iguaçu, basicamente, só vou para ver o forro de para dormir. A gente sempre diz e sempre brinca que Nova Iguaçu passou a ser a capital da Baixada, por ter gerado todos os municípios e por gerar esse tipo de demanda, ou de oferecer esse tipo de demanda para que as pessoas possam utilizar, tanto na área de educação, de saúde, de emprego e renda. O mapeamento da integração entre Belfor Roxo e Nova Iguaçu faz parte da pesquisa inédita do IBGE sobre arranjos populacionais do país, que são as regiões formadas por dois ou mais municípios com grande movimentação de pessoas. Segundo a pesquisa do IBGE, a integração entre as cidades acontece por duas razões. A primeira é quando as cidades crescem e praticamente se juntam. A segunda é quando existe um fluxo cotidiano e intenso de pessoas que vão trabalhar e estudar na cidade vizinha. É o que acontece com Nova Iguaçu e outros municípios da Baixada Fluminense. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira vive em 938 municípios, que formam 294 arranjos populacionais. Isso significa que o deslocamento entre cidades para trabalhar e estudar faz parte do dia a dia de mais de 7 milhões de pessoas. O estudo também mostra que 63,6% dos arranjos são formados, na maior parte das vezes, por dois municípios e concentram até 100 mil habitantes. O Sudeste é a região com o maior número de arranjos e o Norte com o menor número. Manaus, Campo Grande e Palmas são as únicas capitais estaduais que não formam arranjos populacionais. É a primeira vez que o IBGE realiza um estudo com essa abrangência em todo o território nacional e identificando todo tipo de integração entre os municípios, desde os municípios grandes, as grandes metrópoles, vamos dizer assim, até a articulação e a integração que existe entre pequenos municípios. Outro destaque da pesquisa é que São Paulo é o único estado que possui grandes concentrações urbanas de mais de 750 mil habitantes que não estão ligadas à capital estadual. São os polos formados em torno de Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos e Sorocaba. O que levou o IBGE a fazer isso? A gente não pode entender um espaço urbano vendo os municípios isoladamente. Então, por exemplo, um planejamento de abastecimento de água, de transporte público, é necessário que se compreendam os municípios de maneira integrada. O estudo Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil foi realizado com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Para acessar a pesquisa completa é só acessar na internet a página do IBGE.